Por ti, que rei sou amor, eu te adoro, eu te engroro, a te viver, contigo o Senhor. O Senhor é a glória, a minha alma, é o que sou, entendo o que sou. Tu me alegras, tu me reservas, eu vou lembrar, o meu reventor. A minha alma, deixa-me ver, hoje vou por ti, que rei sou amor, eu te adoro, eu te engroro. A minha alma, deixa-me ver, hoje vou por ti, que rei sou amor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Amém.